Olá, nós somos o trio de soberanas da Festa Nacional da Uva e estamos aqui nos pavilhões da nossa festa maior para bem receber a todos com um caixa de uva doce logo na entrada, com um abraço apertado e um sorriso no rosto. Venham prestigiar conosco a nossa festa até o dia 10 de março. Há 88 anos a nossa Festa da Uva faz história. Estamos na 32ª edição e nela contamos com quatro pilares. Dois deles são a gastronomia e a diversão. Na gastronomia temos o pavilhão Itália com a gastronomia da Itália contemporânea, com diversos pratos para você saborear e também com a nossa gastronomia típica dos italianos que vieram até a nossa cidade e que fizeram história. Na diversão temos uma programação completa com shows nacionais e shows regionais também animando todos que chegam aqui. E os outros dois pilares que sustentam a nossa festa são os negócios, o comércio local e da nossa região, na qual visamos valorizar os produtores, os agricultores, os comerciantes e todos que alavancam a nossa cidade de Caxias do Sul. E o outro pilar muito fundamental é o resgate do passado com a valorização da nossa história, a valorização das nossas origens, que a festa começou em 1931, idealizada por Joaquim Pedro Lisboa, na qual hoje estamos aqui nos pavilhões realizando mais uma edição de muito sucesso, resgate histórico e valorização da nossa cultura, sempre pensando no presente e no futuro. A 32ª edição da Festa Nacional da Uva é um brinde ao encontro, à alegria e à vida de cada um. O que a gente quer é que cada visitante se encante com a nossa festa e que leve no seu coração uma doce lembrança do aroma e do sabor da uva. Venha conosco com a nossa festa, com a nossa cidade, festejar uma bela jornada. Amém!